BT, e aí? O fora já passou, o catch pode passar. Tu não pode mais fazer a manutenção da rampa aí. Não tem mais... Sabe uma coisa que eu vou falar? Uma crítica. A molecada nova, nova, nova mesmo... Não é nem crítica, velho. Atraiceu, BT! Que? Puta que pariu, BT! Nem eu sabia que eu morri assim. Volta aí. É pra você ver como você tá atrasado no rolê, irmão. Vai cair no meu ponto aí. Guarda sua crítica pra daqui a pouco, velho. Eu vou te explicar o seguinte, irmão. Você joga B, mas você não é uma árvore na B. Tu tem duas pernas aqui, tá? Então qual que é o rolê, irmão? Bora, matamos um. Tudo bem, você tá bem aqui, irmão. Se entrar B, é eu? Tá, B nada. Morreu um fora. Ih, morreu outro. Que é Charlie, Charlie, Charlie. Vai pro catch. Charlie, Charlie, Charlie. O B foda-se agora. Já, tchau. Dá tchau pra B. Tchau, tchau, B. Subiu aqui, ó. Já vem defender o catch, irmãozão. Não tem jeito. É, olha, uma coisa que eu sou muito ruim aí mesmo, velho. A minha rotação, eu não sei muito o que fazer. Por exemplo, descer o metrô, foi por... Eu não sei muito, velho, fazer, tá ligado? Então vamos lá. Não sei muito bem as rotações do B player. Vou botar aqui, nós vamos tirar essa dúvida depois. Boa, show. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.